Saudações queridos combatentes, eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é um vídeo para deixar todo o fandom de Cobra Kai ainda mais empolgado e ansioso para tudo que está por vir agora. Nas partes 2 e 3, numa entrevista recente para o portal Collider, os três showrunners, os três criadores da série, falaram sobre o que podemos esperar e os episódios favoritos de cada um deles. E eles falaram muito sobre os episódios finais da série. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Ultrapassamos a marca de 110 mil inscritos aqui no canal, uma conquista muito importante para a gente. Eu agradeço a todo mundo que já está inscrito aqui no canal, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque aqui é o local que você vai buscar todas as informações sobre a última temporada de Cobra Kai, porque a nossa cobertura está frenética. É um vídeo atrás do outro, só com novidades para vocês. Então já se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder nada. E eu quero aproveitar também para mandar um agradecimento especial para o meu grande amigo Moisés Sky, que me mandou de presente, olha que da hora esse mangá do Jiraiya, simplesmente autografado pelo próprio Jiraiya. Cara, isso aqui é uma coisa clássica e lendária. Muito obrigado, grande Moisés, estamos juntos sempre. Vamos começar pela declaração do Josh Held, que é o cara mais sério deles, o mais discreto, o que fala menos, mas aqui ele falou muito, olha só. Ele falou o seguinte, é difícil não falar que o melhor é o final. É tão especial poder chegar nesse ponto e escrever o fim. Mas deixando esse episódio de lado, o episódio 10 é um episódio que será falado por um longo tempo, não apenas porque haverá uma pausa entre o episódio 10 e a parte final. Eu nem sei o que eu poderia dizer que não seja um spoiler. Eu não tenho nem expressões que eu poderia usar, mas é algo surpreendente. Há alguns episódios nessa temporada que eu não consigo acreditar que fizemos isso desde quando nós nos propusemos a fazer a série. Aquele episódio, o episódio 14, tem algo nele que nos leva a um lugar ainda maior. Já o Hayden Charlesberg, que é o cara mais zoeiro, que faz piada, que faz enigma, ele falou o seguinte, vou apenas dizer o episódio 13. Honestamente, os últimos três episódios têm momentos incríveis. Os outros são horríveis. E ele deu risada. Lógico que ele estava zoando mais uma vez. Não, só que eu acho que você sente que o fim está chegando, mas eu vou dizer que você realmente começa a sentir o final no episódio 13. Acho que esses últimos três episódios têm grandes recompensas. Obviamente, guardamos muita coisa importante para o final. Então você começa a ver isso não apenas no último episódio, mas nos episódios anteriores. E por fim, o John Hervitz, que é o cara que fala mais, que é o cara que interage com os fãs, falou o seguinte, primeiro de tudo quero dizer que todos os dez episódios que faltam são ótimos, mas eu direi sem dúvidas que pra mim, que é o final porque é o ápice de tudo que estamos construindo desde o primeiro dia de trabalho. Há cenas naquele episódio sobre as quais nós falamos ainda quando era apenas nós três tentando convencer o Ralph Matthews e o Billy Zabka, coisas que esperávamos fazer por todos esses anos. Então há elementos disso. As atuações dos atores, elas estão maravilhosas. Não quero estragar nada sobre isso dizendo muito, mas eu direi apenas que estamos confiantes de que será um final que as pessoas vão gostar, em vez de ficarem bravas e acharem que estragamos tudo e deixamos a bola cair no último segundo. Acho que as pessoas vão ficar realizadas e muito satisfeitas. Dessas declarações eu acho que a gente pode tirar muitas coisas aqui, muitas teorias. A primeira delas é que eu acho que o Miyagi-verso não vai acabar. Eu acho que a série deve acabar com um gancho para os próximos spin-offs e produções ainda dentro desse universo de Cobra Kai e Karate Kid. Porque a gente sabe que eles têm cartas na manga para continuar as histórias, para contar o passado, para falar também sobre o futuro dos personagens e eles não falaram nada até agora. E eu acho que eles estão guardando tudo isso para que a própria série nos entregue. E a própria série faça o anúncio de tudo o que está por vir. Eu acho que é isso que vai acontecer. E essa declaração do John Hurwitz, principalmente, que fala que o final vai ser completamente insatisfatório e vai entregar tudo aquilo que eles sempre quiseram entregar e que os fãs sempre quiseram, eu acho que eles vão fechar o ciclo de contar toda a história do Sr. Miyagi, toda a história do Miyagi-Do, toda a história do Cobra Kai, inclusive a continuidade do Cobra Kai, que eu acho que ele volta para o Johnny Lawrence. E quem sabe o Johnny, o Miguel e o Rob sejam agora os donos do Cobra Kai, talvez o Johnny se aposente e o Miguel e o Rob sejam os próximos competidores do Sekai Taikai, como senseis ou até como competidores. Eu acho que é isso que a série vai entregar, mas ainda temos aquela conexão com o Karate Kid 4, que até agora ela não aconteceu. Então eu acho que faz parte dessa coisa do satisfatório e de entregar tudo o que os fãs querem, realmente fechar esse arco e finalmente a gente tem informações sobre o que aconteceu com a Julie Pierce, a personagem interpretada pela Hilary Swank, que está se esquivando também, falou que não participou da série, mas a gente sabe que os criadores da série, os três criadores da série, tanto o John Hurwitz, o Josh Held e o Hayden Chalzberg, foram eles que escreveram o episódio 15, o último episódio da série. E eles escreveram e dirigiram, sendo que todos os outros foram outros roteiristas com a supervisão deles. Mas nesse último episódio, onde eles assinam o fim, foram eles que fizeram do início, meio e final. E quem é o cineasta, quem é o produtor, quem é o roteirista que não quer ter o orgulho de bater no peito e falar? Eu escrevi as falas da duplamente vencedora do Oscar, Hilary Swank. Eu acho que é esse tipo de orgulho que esses caras querem ter, entregando o final mais satisfatório possível de Cobra Kai para os fãs. E quais surpresas será que tem nesse episódio 10, tão falado que vai ser o último episódio da parte 2? Será que é a final do Sekai Tai Kai? Será que é uma semifinal? Será que é algum momento importante que acontece que abre aquele cliffhanger, aquele salto de expectativa para a parte 3? É galera, são muitas emoções e só de ler para traduzir essa matéria aqui eu já fiquei emocionado, confesso para vocês. Mas agora eu quero que cada um de vocês comentem aqui o que vocês esperam dessa parte 2, dessa parte 3, desse final de Cobra Kai. E se vocês acham que tudo isso realmente é o fim. Será que o Miagverso acaba aqui ou não acaba? Comenta aí combatente, que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre. Tchau, tchau.